Fala amigos, no anime da vez nós vamos falar sobre Ero Manga Sensei, que foi um anime de comédia romântica entre irmãos, que eles não são irmãos de verdade, que os pais são diferentes. Mas a comédia romântica gira em torno de um autor de Light Nova e sua irmãzinha Sagiri, que eu acho que é assim que se fala, que é uma garota fechada que não deixou seu quarto por mais de um ano inteiro. O anime teve uma temporada e já foi confirmado em um evento, que eu acho que é chamado de Ero Man Face do anime, eu não sei bem, que foi em um domingo, e esse anúncio foi confirmado em um vídeo original de anime. A Light Nova desse anime foi publicada em 2013, depois de terminar a Light Nova de Oreimo, que é do mesmo autor desse anime. Basicamente, como já foi anunciado, a gente nem precisa falar em termos de vendas desse anime, porque já com essa confirmação e um anúncio e um evento já é bandeira verde para a próxima temporada. Mesmo sabendo desse anúncio, que vai ter uma nova temporada, vamos falar um pouco de como se saiu a venda do Blu-Ai desse anime. Logo de cara, a gente já vê que o anime vendeu mais do que o suficiente para uma nova temporada. Ele conseguiu vender 8.118 volumes já lançados. E tá pra ter o sexto volume de DVD. Até agora foram lançados 3 volumes, que dá um lucro 167 milhões de ienes até o momento. Mas quanto a Iron Man C.C. custou? De acordo com o site ANN, um anime de cerca de 3 episódios, cara, custa por volta de 150 a 250 milhões de ienes. Foram lançados 3 volumes até agora de Iron Man C.C. Mesmo sabendo dos dados da venda, a gente pode até ignorar, porque já foi anunciado uma nova temporada. Então até 2018, a gente pode esperar aí. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.